Olá, interrompemos a nossa programação e vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe a visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil. As duas chefes de governo vão fazer agora uma declaração à imprensa. Angela Merkel, chanceler da República Federal da Alemanha, senhor Michel Temer, vice-presidente da República Federativa do Brasil, senhoras e senhores ministros de Estado, integrantes das delegações da Alemanha e do Brasil, senhoras e senhores fotógrafos, cinegrafistas, senhores jornalistas e senhoras jornalistas. Eu tenho hoje a grande satisfação de receber novamente no Brasil a chanceler Angela Merkel. Trata-se de visita histórica, não só pelos resultados obtidos, mas também pelo seu formato inovador, um verdadeiro encontro de gabinetes, de ministérios. Inauguramos hoje os trabalhos do Mecanismo de Consulta de Alto Nível Brasil-Alemanha, que atesta a solidez da cooperação bilateral e amplia sua eficácia. A chanceler Merkel e eu repassamos todos os temas de nossa parceria estratégica e recebemos os relatos dos ministros e vice-ministros dos dois governos sobre os progressos obtidos nas múltiplas reuniões setoriais que mantiveram hoje e ontem. Adotamos também diversos acordos importantes. Alemanha e Brasil são a quarta e a sétima economia do mundo, as maiores, respectivamente, da Europa e da América do Sul. Neste cenário de incertezas quanto à recuperação da economia internacional, sabemos o quanto é importante essa parceria. A Alemanha é um dos principais investidores no Brasil e seu maior parceiro comercial e o quarto parceiro no mundo. Cerca de 1.600 empresas alemãs atuam em nosso território, gerando aqui emprego, gerando aqui renda e contribuindo para a prosperidade do nosso país. A chanceler Merkel e eu coincidimos na importância de ampliar o comércio bilateral, bem como em diversificá-lo, incrementando a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras. Reafirmei a determinação do governo brasileiro na conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia. O calendário das negociações acertados na Bélgica com a comissária europeia prevê a troca de ofertas ainda neste ano de 2015. Sei que essa é também a posição do governo alemão e, por isso, a troca de ofertas deve se tornar um grande passo na nossa cooperação. estimulamos também o fortalecimento das parcerias dos negócios entre nossos empresários, incluindo o fomento a investimentos, a joint ventures entre pequenas e médias empresas. Ressaltei as oportunidades para ampliação dos investimentos alemães no Brasil, especialmente em infraestrutura e em energia elétrica. Aproveito para reiterar o convite para que empresas alemães participem dos processos licitatórios envolvendo a segunda etapa do programa de investimento em logística e da etapa agora que abrimos do programa de investimento em energia elétrica. O primeiro programa, o de logística, com foco em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. O segundo, de energia, com foco nas energias renováveis, como a biomassa, a eólica, a solar e também na eficiência energética, notadamente nos chamados grids inteligentes. Gostaria ainda de destacar a relevância para o Brasil da cooperação no setor portuário diante da notória expertise alemã nessa área. A chanceler Merkel e eu adotamos importantes iniciativas em educação, ciência, tecnologia e inovação, áreas prioritárias para o aumento da produtividade da economia e a consolidação das conquistas sociais no Brasil. Destaco também o desenvolvimento conjunto do veículo lançador de microsatélites brasileiro, VLM1, e projetos de pesquisa aplicadas à indústria e em terras raras, bioeconomia e ciências marinhas. Avançamos também na cooperação ambiental. Acordamos ações comuns para enfrentar uma das grandes questões do século XXI, a mudança do clima. A declaração conjunta que adotamos reflete nosso compromisso com o êxito da reunião da COP21 em Paris em dezembro. E se nós queremos evitar de fato que a temperatura aumente 2 graus, o nosso compromisso com a descarbonização no horizonte de 2100 é algo muito importante e relevante para todo o planeta. Gostaria de destacar que o Brasil assumiu compromissos voluntários desde a COP15 em Copenhague, quando definimos a meta voluntária de redução de emissão de no mínimo 36% no horizonte de 2020, aliás, meta essa que estamos cumprindo adequadamente. Agora, no horizonte de 2030, o Brasil vai anunciar em setembro, na Conferência da ONU para a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da nossa Declaração de Ambição para a COP21, à altura dos atuais desafios. Gostaria de antecipar aqui algumas das nossas medidas e compromissos. Primeiro, a restauração e recuperação florestal de 12 milhões de hectares. Segundo, o desmatamento ilegal zero na Amazônia, também no horizonte de 2030. Terceiro, a neutralização das emissões de carbono associadas à supressão de vegetação na Amazônia. Destaco que nós temos feito um grande esforço nessa área. Reduzimos em 83% o desmatamento ilegal da Amazônia. Anuncio essas metas em consideração à importância que a Alemanha vem tendo na luta pela redução dos impactos ambientais e das emissões e, fundamentalmente, por essa sistemática luta no que se refere à mudança do clima. Nós saudamos a participação das ministras do Meio Ambiente nos seminários sobre florestas e biodiversidade. Agradeço o aporte alemão para o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o Cadastro Ambiental Rural e a Cooperação Científica no Observatório da Torre Alta da Amazônia. Nas áreas energéticas e de desenvolvimento urbano, registro com satisfação o anúncio de financiamentos alemães a projetos em energias renováveis, eficiência energética, redes inteligentes e mobilidade urbana. Partilhamos o objetivo de construir uma urbanização integrada e sustentável. Na área da saúde, exploramos perspectivas de cooperação em vigilância sanitária para fortalecer as ações da Anvisa, de desenvolvimento conjunto de equipamentos de diagnóstico e softwares, de formação de recursos humanos e de boas práticas de gestão. A essas medidas soma-se o trabalho conjunto pela implementação das diretrizes da FAO para a eliminação da fome no mundo. O Brasil celebra ter saído em 2014 do mapa da fome mundial. Finalmente, a Alemanha é importante interlocutora do Brasil nas negociações com a União Europeia de um acordo sobre temas sanitários e fitossanitários. Além dessa pauta bilateral, Brasil e Alemanha dialogam permanentemente sobre os grandes temas globais. Concordamos que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é tarefa inadiável. E no marco dos 70 anos da ONU defendemos o início o quanto antes das negociações efetivas para tornar o Conselho mais representativo do mundo multipolar que todos nós vivemos. O G4, que congrega o Brasil, a Alemanha, o Japão e a Índia, são parceiros nesta questão da ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nós nos comprometemos a nos reunir antes da Assembleia Geral da ONU no dia 28 de setembro. Conversamos ainda sobre a evolução da governança da internet e a importância de se assegurar o direito à privacidade na era digital. Alemanha e o Brasil foram pioneiros e bem-sucedidos ao trazer o tema para o centro da agenda internacional e ser responsáveis pela aprovação da resolução sobre esta matéria. Saudamos ainda a conclusão das negociações da Agenda de Desenvolvimento 2030, que lança os objetivos de desenvolvimento sustentável com os quais nos comprometemos na Conferência Rio Mais 20, Crescer, Incluir, Conservar e Proteger. Cara amiga Angela Merkel, hoje abrimos novas frentes de trabalho conjunto. Estou certa de que esses trabalhos gerarão inúmeros resultados, estou certa que nós veremos a Alemanha e o Brasil cada vez mais próximos no presente e no futuro. Uma vez mais, seja bem-vinda, chancelera Angela Merkel, sejam bem-vindos todos os integrantes da sua comitiva. E mais uma vez, reitero o convite para vocês estarem aqui no Brasil, nas Olimpíadas Rio 2016. Muito obrigada. Com a palavra, a chanceler da República Federal da Alemanha, Angela Merkel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Dilma, liebe Kolleginnen e Kollegen aus dem Brasilianischen Kabinett, im Namen der gesamte deutsche Delegation, für die Ministre und Vizeminister, möchte ich ganz herzlich bedanken für die Gastfreundschaft, die hier anlässlich der ersten deutsch-basianischen Regierungsconsultationen erfahren haben. aqui nestas primeiras consultas intergovernamentais ontem o jantar e hoje a reunião plenária em que foram relatados os resultados. Tima Rousseff já referiu a diversidade da nossa cooperação. Algumas partes já têm alguma tradição. existe um intercâmbio muito intenso entre os ministérios, também na área da política ambiental, da pesquisa, da educação. mas, nestas consultas intergovernamentais, também vimos que existem áreas que ainda devem ser aprofundadas. Os ministros da Saúde reuniram-se, existe uma cooperação aprofundada também na área da agricultura, aqui também já temos alguma tradição, mas também na área social, por exemplo, o mercado do trabalho, o mundo do trabalho, o que respeita ao desemprego jovem, muito disso tem que ser intensificado. Gostaria de me debruçar ainda sobre alguns temas que foram referidos. Combinamos, por exemplo, que aquilo que foi agora trabalhado e discutido pelos ministros vai ser examinado em conjunto, porque queremos já juntar-nos novamente daqui a dois anos na Alemanha. Aquilo que vemos é que o Brasil, que tem tido um desenvolvimento muito intenso ao longo dos últimos anos, e o símbolo disso é que o Brasil foi retirado do mapa da fome do mundo em 2014, que é uma economia emergente, mas há muitos pontos de contato entre a Alemanha e o Brasil na área econômica, mas também no que respeita aos desafios a nível da política externa, por exemplo, a reunião do G4, também a área do ciberespaço e da proteção da privacidade na era da internet, também os ministros da defesa, por exemplo, em relação às missões de manutenção da paz. Em tempos difíceis de desenvolvimentos económicos difíceis no mundo, claro que abordamos também a cooperação a nível económico, e aqui temos um sinal muito positivo emitido pelo Brasil em relação às negociações entre o Mercosur e a União Europeia. Nós sabemos que o grupo Mercosur é um grupo bastante heterogêneo, mas o Brasil assumiu o papel de liderança, disse que até ao último trimestre deste ano vão ser apresentadas propostas. Nós vamos trabalhar muito perto com a Comissão Europeia para acelerar pela nossa parte também essas negociações. Ainda em setembro vamos ter o encontro econômico Alemanha-Brasil e a Comissão Mixta de Assuntos Econômicos, que vai ampliar ainda mais a cooperação, abrangendo, envolvendo as pequenas e médias empresas, ou seja, não se limitando às empresas grandes, abordando assuntos como a digitalização da economia, chamada indústria 4.0, e também identificamos pontos de contato muito interessantes entre a política da agricultura e a política econômica, por exemplo, a bioeconomia, como é que um país como o Brasil tem muitas matérias-primas biológicas, como podemos, por exemplo, através do reforço da cooperação na pesquisa, por exemplo, na produção de adubos. Outro tema que é de grande importância é a transição energética, por assim dizer. É o que estamos a fazer em casa, na Alemanha, e os objetivos sobre a ampliação das energias renováveis impressionaram-nos muito aqui no Brasil. Já temos acordos sobre a energia eólica. Sabemos que também tem objetivos muito ambiciosos em relação a outras energias renováveis. Nós queremos dar todo o apoio aqui no que respeita à infraestrutura, dos transportes, dos portos, mas também da infraestrutura energética, por exemplo, as linhas de transmissão para que as perdas de energia sejam reduzidas. Também aqui a Alemanha poderá dar a sua ajuda. E chegamos sim a um ponto central da nossa cooperação e estou muito satisfeita que temos uma agenda tão ambiciosa em relação à proteção do clima e gostaria de agradecer a todos que cooperaram antes da Conferência sobre o Clima em Paris. É, de facto, muito importante que cada um faça aquilo que seja possível fazer para que o objetivo conjunto, ou seja, do aquecimento, limitar o aquecimento em dois graus em relação à situação antes da industrialização. Portanto, que todos deem o seu contributo para tal que seja alcançado e o Brasil deu um enorme passo para chegar a isso. Temos um objetivo comum de proceder à descarbonização da economia até o fim do século. E esses compromissos do Brasil também devem servir de encorajamento a outros países para serem mais audazes. Nós queremos também ajudar aqui e vamos criar um fundo da ordem dos 500 milhões de euros que se destinará a todas essas questões relacionadas com as alterações, também a questões climáticas, a parte urbana, uma série de projetos, enfim, e gostaria de referir também do parte da Alemanha a agradecer a todas as organizações brasileiras que procedem na área da proteção dos povos indígenas, mas para isso também é necessário que o seu contexto natural seja preservado, ou seja, neste caso, a floresta tropical e então é muito positivo esse compromisso até 2030 reduzir para zero o desmatamento ilegal. nos anos 90 cheguei a ser ministra do meio ambiente e na altura não era previsível que chegássemos um dia a este ponto desses compromissos, o que é bom para o Brasil, mas também para o resto do mundo porque o Brasil é o país da maior biodiversidade do mundo. Agricultura, bom, aqui temos uma cooperação muito estreita e isto é muito grata porque uma grande parte das nossas trocas comerciais com o Brasil diz respeito à agricultura, à utilização de tubos e outros insumos, mas também a produção de soja é importante aqui que continue a haver a produção não geneticamente modificada de soja. Eu sei que quando temos aqui todos os ministros não podemos entrar em todos por nós na área da ciência da pesquisa tem muitas cooperações uma coisa que os empresários me referiram hoje uma coisa importante que é a questão das patentes e aqui pedi que realmente houvesse mais cooperação há uma boa cooperação na área da cultura das finanças e foi possível por exemplo conseguir um acordo para evitar a dupla tributação na área dos transportes marítimos e aéreos bom é um setor pequeno mas mesmo assim importante espero que daqui a dois anos quando voltaremos a encontrar nós talvez tenhamos dado mais um passo nessa matéria muito obrigado mais uma vez porque muito foi feito mas muito ainda teremos a nossa frente e estas primeiras consultas intergovernamentais foram não apenas intensas mas também num clima num ambiente muito amigável muito simpático e para isso gostaria por isso gostaria de agradecer a todos a Dilma Rousseff e a todos os colegas aos ministros e vice-ministros foram bons anfitriões e esperemos estar à altura daqui a dois anos senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia esta foi a declaração à imprensa feita pela presidenta Dilma Rousseff e pela chanceler alemã Angela Merkel durante a visita oficial da chefe de governo alemã ao Brasil e o ministro do desenvolvimento indústria e comércio exterior Armando Monteiro participou ontem da reunião no Palácio do Planalto entre a presidenta Dilma Rousseff e empresários brasileiros segundo ele o tema central do encontro foi a perspectiva de fechamento de um acordo comercial entre o Mercosul e a comunidade europeia o ministro também disse acreditar que a Alemanha esteja interessada no programa de infraestrutura do governo brasileiro nós fizemos uma reunião com os CEOs e principais dirigentes de empresas brasileiras que tem uma presença mais forte no mercado internacional e que tem portanto um interesse um especial interesse na relação com a União Europeia e de modo particular com a Alemanha são empresas de vários segmentos desde a área de serviços a empresas que atuam na área de infraestrutura interrompemos esta reportagem e vamos acompanhar imagens ao vivo do Palácio do Planalto a presidenta Dilma Rousseff vai agora acompanhar a chanceler alemã Angela Merkel que se dirigem as duas nesse momento para a sequência deste encontro depois da reunião que as duas realizaram com seus representantes dos dois governos no Palácio do Planalto elas vão dar sequência ao programa desta visita oficial se dirigindo ao Palácio do Itamaraty lembrando que a chanceler alemã Angela Merkel chegou ontem ao Brasil ela foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff e as duas tiveram um jantar de trabalho no Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira a chanceler Angela Merkel foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto depois de passar em revista as tropas e ser recebida pela presidenta no alto da rampa as duas tiveram uma reunião privada que depois seguiu como uma reunião ampliada com participantes representantes dos dois governos o principal foco da agenda entre as duas é a atração de investimentos para o Brasil de acordo com o Ministério das Relações Exteriores a Alemanha é o quarto parceiro comercial do nosso país somente no ano passado 2014 o comércio entre Brasil e Alemanha chegou a 20 bilhões de dólares você está acompanhando pela NBR imagens da visita oficial da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil segundo segundo declarações segundo declarações das duas governantas Brasil e Alemanha devem assinar em torno de 15 acordos durante este encontro e voltaremos agora a acompanhar aquela reportagem em que o Ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Armando Monteiro comenta os resultados e as expectativas da reunião do governo com empresários brasileiros nós fizemos uma reunião com os CEOs e principais dirigentes de empresas brasileiras que tem uma presença mais forte no mercado internacional e que tem portanto um interesse um especial interesse na relação com a União Europeia e de modo particular com a Alemanha são empresas de vários segmentos desde a área de serviços a empresas que atuam na área de infraestrutura na área por exemplo de proteínas animais e portanto no setor siderúrgico do setor químico portanto é sempre bom antes de um encontro de governos você poder de alguma maneira validar algumas premissas da agenda que vai ser discutida na agenda bilateral com o setor privado porque em última instância o comércio os investimentos etc são de alguma forma viabilizados pelos atores e agentes privados portanto é importante fazer um encontro como esse e nesse encontro eu poderia dizer que tem um ponto fundamentalmente ligado a comércio que é o reconhecimento de que o acordo Mercosul União Europeia é um acordo de grande interesse para o Brasil e para as empresas brasileiras sobretudo aquelas que tem já que já estão internacionalizadas que já tem uma presença em vários mercados a segunda mensagem é que todos reconhecem que a Alemanha é um parceiro estratégico e aí tem áreas por exemplo como inovação onde temos muito o que trocar e sobretudo no plano da cooperação muito o que receber da Alemanha eu queria lembrar que nós temos no que diz respeito a área da indústria especificamente um acordo importante da Embrapi com o Instituto Fraunhofer da Alemanha que é uma grande referência no mundo sobretudo em relação a questão de tecnologia industrial de tecnologia aplicada à indústria especialmente um outro tema que envolve um grande interesse é o tema da infraestrutura há uma compreensão de que a Alemanha pode sim ter um grande interesse no plano de concessões na área de infraestrutura que o Brasil está realizando e nós identificamos algumas áreas como ferrovia como portos como áreas que podem interessar a investidores alemãs e a empresas alemãs portanto é outra área de interesse e eu destacaria ainda uma outra área que de resto está muito próxima da infraestrutura que é o tema de energia a Alemanha é hoje um dos países que se distingue como um país de matriz energética de matriz onde há uma predominância de energia renovável sobretudo a energia eólica a energia solar portanto nesse campo das energias renováveis nós temos também muito o que fazer no sentido de trocar experiências e temos também o tema de eficiência energética sobretudo considerando as redes inteligentes e sistemas de transmissão de maior eficiência então eu destacaria portanto essa área de energia e de eficiência energética como um outro campo e no setor agropecuário tem um tema também de interesse que de respeito por exemplo a área de exportação de proteína animal especialmente de suínos há ainda barreiras não tarifárias quer dizer barreiras fitossanitárias que são impostas hoje dificultando o acesso de produtos brasileiros ao mercado alemão e ao mercado europeu portanto em resumo são esses os temas lembrando que o tema central é exatamente a perspectiva de que venhamos a iniciar a troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia o governo alemão é o quarto maior parceiro econômico do Brasil e a visita da chanceler Angela Merkel a Brasília traz oportunidades de investimentos em várias áreas da economia segundo Werner Wanderer representante da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha a perspectiva de crescimento da relação comercial entre os dois países tem muito a ver com a presença de empresas alemãs instaladas no país hoje nós temos aproximadamente da Alemanha com capital da Alemanha 1.300 empresas e as maiores estão em São Paulo sem dúvida nenhuma mas mesmo assim agora mesmo na próxima semana eu tenho a reunião com a nossa diretoria em São Paulo onde vai estar presente o presidente da BMW que instalou em Joinville tem uma nova fábrica da BMW lá mostrando que mesmo que tenha a área automobilística dificuldade momentânea eles investiram lá estão investindo e não estão muito preocupados tem dificuldade? tem mas essas dificuldades como sempre aconteceram no passado são passageiras aqui no Brasil elas dão a volta e depois quem investe no Brasil tem vantagens e o governo brasileiro estimula a instalação de empresas alemãs por aqui é uma forma de aumentar a produção nacional o acesso a tecnologia e a geração de empregos em junho a presidenta Dilma Rousseff inaugurou em Camassari na Bahia o complexo acrílico da Basf a multinacional alemã vai produzir matéria-prima para produtos como tintas tecidos e fraldas a empresa vai gerar mais de 800 empregos Camassari fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Salvador o município tem pouco mais de 280 mil habitantes segundo o IBGE e é conhecido na região como cidade industrial são mais de 90 empresas químicas petroquímicas e de outros ramos isso gera 15 mil empregos diretos e outros 30 mil indiretos na região o Polo Industrial recebeu mais uma fábrica foi inaugurado esse polo acrílico que vai produzir material para as indústrias de diversas áreas entre elas a de higiene e tecidos um investimento de 500 milhões de euros o que equivale quase 2 bilhões de reais durante a construção o Polo gerou 5 mil empregos o ajudante prático Arthur Williams de Melo conta como foi a experiência de trabalho na construção do complexo gostei muito do emprego foi uma ótima oportunidade que teve nunca trabalhei nessa área gostei muito agora que está pronto o complexo acrílico vai gerar 230 empregos diretos e 600 indiretos o impacto positivo na balança comercial brasileira deve chegar a 300 milhões de dólares por ano 200 milhões por meio de redução de importações e 100 milhões com exportações dos produtos produzidos aqui a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração ela destacou a importância dos novos empregos que a nova fábrica já está gerando uma região do país que nós temos a obrigação o empenho em industrializar primeiro um dos maiores estados do país que é a Bahia depois uma das grandes regiões do nosso país que é o Nordeste isso significa mais desenvolvimento e mais qualidade no desenvolvimento do país porque o desenvolvimento não pode ser concentrado ele para de fato beneficiar toda a população ele tem de ser descentralizado um dos acordos entre Brasil e Alemanha é dentro do programa Ciência Sem Fronteiras que oferece bolsas de pesquisa e iniciação científica para estudantes universitários brasileiros em outros países a carioca Tainá Mota foi uma das beneficiadas pelo programa ela estudou em duas universidades alemãs e diz que a oportunidade mudou sua visão de mundo além de garantir fluência em alemão só com esse programa do governo federal que eu pude ter acesso a essa vivência no exterior por mais de um ano tive a oportunidade de estudar em duas universidades diferentes da maioria dos estudantes de ciência sem fronteiras a última onde eu passei mais tempo foi a universidade de Lusburguessen lá eu pude conhecer a cultura alemã de perto e foi uma experiência completamente diferente do que eu já vivi estar dentro de uma universidade estrangeira foi incrível eu participei como aluna de mestrado no curso de artes e design e curso separalmente algumas matérias de engenharia de produção e empreendedorismo essa experiência internacional mudou toda a minha visão de mundo e consequentemente minha vida pessoal acadêmica e profissional tive a chance de conhecer grandes profissionais de todas as partes do país que se tornaram amigos e conquistei a tão ameijada influência no alemão e depois do intervalo voltaremos a acompanhar a visita da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil fique com a gente NBR a TV do governo federal tchau E aí